Pois é, o seu repórter, né, Grutani? Volta, professor Axé, com a novidade da semana, Axé. Olá, Jarbas, olá, amigo internauta, voltando depois de um período de recesso. E olha, o mundo está bastante turbulento, né, nesse período de recesso nós tivemos um alto golpe na Turquia. Pelo que parece, o presidente da Turquia criou uma condição favorável a aumentar o seu poder dentro do seu país, eliminando, eventualmente, destratores, eventualmente, a imprensa foi toda ela manipulada, fechada, uma série de ações sociais para satisfazer, de certa maneira, o interesse do governo Turquia. Porque é uma coisa bastante complicada em tempos de globalização, em tempos de liberdade de imprensa. Também deve se levar em consideração um fato relativamente próximo a nós que chama a atenção. A Venezuela, um país que faz parte do Mercosul, está passando por um grave problema econômico e social. Há uma série de deslocamentos, migrações de venezuelanos para países fronterísticos, inclusive para o Brasil, em busca de alimentos. E o presidente Nicolás Maduro resolveu agora, por um decreto, fazer uso dos trabalhadores, pedir para os trabalhadores das fábricas, das empresas em geral, que ainda estão na Venezuela, para trabalharem na agricultura, desenvolverem uma produção agrícola, dedicarem um tempo da sua semana para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Realmente, isso parece um ato da Idade Média, um presidente atual fazendo uma coisa como essa. Também deve se levar em consideração que há um certo tipo de desavença da Venezuela dentro do Mercosul. O nosso ministro, chanceler José Serra, tem uma posição extremamente específica a respeito da Venezuela dentro do Mercosul. Existem países, como o Paraguai, que não vêm com bons olhos a presidência da Venezuela na instituição da qual fazemos essa organização supranacional. E, é claro, nós estamos aqui em Jogos Olímpicos, nós temos que pensar um pouco nesse evento extremamente especial e singular. Você sabe que o Brasil já se candidatou num outro momento para sediar os Jogos Olímpicos. A Olimpíada de 2012, o Brasil tentou ser um candidato aos Jogos Olímpicos e não conseguiu. Porque um dos problemas mais significativos que existiu por parte da avaliação do COE foi a questão dos transportes de deslocamento. E, de fato, eu tive há pouco tempo no Rio de Janeiro e, pelo que parece, há uma organização muito grande para facilitar o ir e vir dos torcedores, dos atletas, para que não exista nenhum tipo de discordância em relação a isso. Até a Lagoa Rodrigues de Freitas, segundo alguns remadores que lá estavam, falaram que já existe uma certa contenção da poluição. Vamos ver, vamos torcer para o Brasil e vamos ver o que vai acontecer. Não é isso, Jarbas? Muito bem, professor Axé. Até semana que vem. Só o ângulo é ângulo.